Oi pessoal, chefe Fábio Matos aqui, chefe executivo e proprietário do restaurante molecular Poco Tapas, professor do Centro Europeu. Hoje eu vou falar pra vocês que eu vou fazer um prato que significa muito pra mim, que é uma feijoada molecular. É uma feijoada bem diferenciada, é uma feijoada que significa muito pra mim por várias razões. Uma porque essa feijoada levou anos e anos e anos pra ser aperfeiçoada, não foi feita de qualquer maneira. Ela foi criada em vários aspectos, várias texturas. Já testei ela em cima de pão, já testei ela em cima de feijão, transformei o feijão e agora eu consegui finalizar a nossa feijoada. Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês a feijoada. Então a feijoada molecular é uma feijoada reconstruída. Obviamente quando a gente olhar essa feijoada, a gente não vai entender a feijoada. Mas quando a gente mistura todos os ingredientes, a gente coloca na boca e fecha os olhos, todos os sabores de uma feijoada estão ali, todos eles. A maneira que eu, a razão a qual eu criei essa feijoada, é como o meu restaurante é muito diferente, eu queria ter alguma coisa que fizesse as pessoas lembrarem do dia a dia, final de semana, dos amigos, que tossesse um pouco de memória. E nada melhor que uma boa feijoada. Então eu criei a feijoada. Obviamente a primeira feijoada que eu fiz não tem nada a ver com essa daqui. A primeira feijoada que eu fiz foi em cima de um pão, um purezinho de feijão e um ovo frito em cima. Era só isso. E de lá pra cá a gente criou muitas coisas diferentes pra gente chegar nesse aspecto dessa feijoada molecular. Então o que eu fiz foi, eu peguei arroz, cozinhei o arroz muito e depois a gente processa o arroz, a gente coloca ele num silpate, a gente desidrata ele e depois a gente frita. O resultado dele é essas massinhas aqui. E aí a gente quebra ele em pedaços que fica com essa massinha crocante e ela é feita somente de arroz. Pra gente montar essa feijoada, eu também não queria servir ela num prato. O que é mais normal no nosso dia a dia do que uma marmita? Então eu pensei, eu vou fazer uma feijoada e vou servir ela dentro de uma marmita. Eu achei essas marmitinhas aqui muito bonitinhas, fácil de achar essa marmita, simples, só que ela é muito elegante quando a gente vai montar ela. Pra gente fazer a feijoada, eu quebro os nossos pedaços de arroz e coloco ela no fundo da minha marmitinha e vou colocando a nossa arrozinha aqui dentro. Depois que eu coloquei o arroz, vem o feijão. Então nós temos arroz e nós temos feijão. O feijão nada mais é do que um patê feito com uma feijoada. Uma feijoada completa, tá? Ela tem pé, tem linguiça, tem um monte de ingredientes aqui. Feito a feijoada, transformamos ele num purezinho. E aí eu vou colocar essa mistura do patê em cima do nosso arroz. Então aqui agora já tem arroz e feijão, básico. A gente precisava de uma couve. A couve foi cortada um chifonade bem fininho. Aí ela é frita, desidratada. E aí a gente vai colocar a nossa couve no ladinho do nosso feijão. Agora nós temos arroz, feijão e couve. Só que aí a gente também pensou num crocantezinho. O crocante a gente pegou a pele do porco, desidratou e fritou. E transformamos ela em pó. E aí a gente tem o nosso torresminho. Que é a pele da barriga do porco, frita e crocante. Aqui nós temos o arroz, feijão, couve e o torresmo. Pra colocar um ovo frito grande em cima, não ficaria nem elegante, nem caberia ali. Então eu fiz o que? Fritei um ovinho de codorna. O nosso ovinho de codorna agora vai por cima de tudo. E aí nós temos arroz, feijão, ovo frito, couve e torresmo. Faltou uma coisa básica, que é a cachaça. E a cachaça a gente fez ela com uma gelatina que aguenta temperaturas até 80 graus. Então eu consigo colocar essa minha cachaça em cima do feijão quente, que ela não derrete. E aí eu fiz cubos de cachaça misturada com laranja. Porque a laranja também é tradicionada à nossa feijoada. E aí eu vou colocar a nossa cachaça aqui e a nossa feijoada completa. Tá aqui. Arroz, feijão, ovo frito, couve e torresmo e um cubo de cachaça de laranja sólida pra comer. E aí a gente simplesmente fecha a nossa marmitinha. E ela está pronta pra ser servida. Então no restaurante quando a gente serve coisas assim, é difícil a pessoa se expressar. E o que a gente mais ouve e mais vê nas redes sociais, é que o nosso restaurante e a nossa comida é inexplicável. Então simplesmente tem que ir lá, tem que provar pra realmente entender. E isso também demonstra que quando a gente cria o nosso prato, às vezes não é na primeira que a gente acerta, nem na segunda, nem na décima. Às vezes leva anos pra gente reconstruir e construir um prato muito elegante, muito legal. E que a gente está realmente satisfeito. Porque sempre tem como melhorar. Por isso que é importante a gente estudar e a gente pesquisar pra gente sempre melhorar. E tem coisas, como um prato como esse, que só realmente provando pra gente entender. Pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui. Segue a gente. Manda comentários também que a gente quer ver o que vocês acharam dos nossos vídeos. Feijoadinha molecular. Vocês têm que vir no restaurante, no Poco Tapas, pra vocês provarem. Porque é só lá que vocês vão realmente entender o que é isso aqui. Tá? Venham provar. Tchau. 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 Tchau.